Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Cintia Bá, estou de volta com mais um vídeo sobre numerologia e sobre a primeira letra do nome de batismo. O outro vídeo eu falei da influência nos negócios e nos relacionamentos. Agora eu vou falar novamente sobre a influência, mas mais voltada para as características, para a personalidade e também o significado da primeira letra do nome. Nós vamos começar pela influência do A, J e S. Primeiro eu vou falar da simbologia. Essas letras têm a energia do número 1, então o símbolo é o ponto, planeta sol, cores amarelo, laranja e dourado, elemento fogo, metal ouro, pedras rubi, topaz e diamante, perfume com aroma morango. As profissões mais escolhidas são inventor, aviador, engenheiro, professor, diretor de empresas ou alguma atividade no campo da eletricidade e do automobilismo. As pessoas de personalidade 1 são líderes natos em tudo, muito autoconfiantes, têm êxito em tudo o que fazem. Este número caracteriza pessoas ambiciosas, inovadoras, pioneiras, aventureiras, individualistas, independentes, corajosas, determinadas, líderes, meigas e atenciosas, mas com dificuldade em demonstrar os seus sentimentos. Então, essa pessoa é inteligente, é honesta, adora desafios, novidades e vai querer sempre ser a primeira em tudo. É uma pessoa ágil, desenvolve-se rapidamente, gosta de preservar a intimidade e estará sempre mudando alguma coisinha de lugar no seu espaço. É líder de grupo, mas também é um pouco egoísta e preguiçoso. Para manter um bom relacionamento com alguém desse número, não tente impor suas ideias para essa pessoa, mas procure sempre argumentar. Então, uma dica para quem se relaciona com essa pessoa, convive com essa pessoa, pode ser familiar, namorado, enfim. Dica, incentive seu espírito de liderança e o gosto pelo esporte. Valorize cada vitória. Então, características positivas das pessoas que começam com AJS. Agora, as características negativas. Missão a cumprir, evitar ser egoísta e autoritário. Agora, eu vou falar da influência das letras B, K e P, que tem a energia do número 2. Então, a simbologia é o símbolo Yin e Yang, planeta Lua, cores branco, prateado e verde claro. Elemento, água, metal, prata, pedras, pérola, jade e selenita. Perfume ou aroma laranja. Profissões que essas pessoas geralmente escolhem. Estatístico, contador, escriturário, bibliotecário, político, diplomata, músico ou pintor. Características dessas pessoas, elas são equilibradas, receptivas, amáveis, sensíveis, sinceras, diplomáticas, cooperativas e românticas. Emotivas, sabe como cativar as pessoas. Solidária por natureza, estará sempre pronta a ajudar os amigos. Mesmo que, às vezes, use seu lado como forma de chamar a atenção. Também é do tipo que precisa estar sempre com alguém. Não importa se é amigo, pais ou familiares. É sociável, gentil e considera muito as pessoas. É paciente, busca sempre a união. É facilmente adaptável, mas pode tornar-se indeciso. É muito atento e compenetrado. Por ser muito diplomático e ter grande facilidade de adaptação, convive muito bem em todos os ambientes que frequenta. Costuma aceitar os próprios erros e não tem vergonha de pedir desculpas. Gosta de manter seu espaço sempre bem arrumado. O medo da doença faz com que busque sempre uma alimentação mais saudável. São ótimos parceiros no amor. Muito amoroso e compreensivo com a pessoa amada. Então, a pessoa de personalidade 2, ela adora dar atenção aos outros. Principalmente para a pessoa amada. É muito recatada no amor e sempre o compara ao sexo. Em compensação, é muito tímida e tem medo de aceitar novas oportunidades. Devido a sua timidez, sente dificuldade em se relacionar com os estranhos à primeira vista. Mas quando se solta, é muito amável. Então, dica aí para quem convive com essas pessoas, né? Não tente esconder suas emoções. E cuidado com o falar com ele, para não magoá-lo. As características positivas das pessoas é espírito de colaboração, modéstia, paciência, solidariedade, receptividade, atenção, diplomacia, emoção, amabilidade, tato, companheirismo. As características negativas são timidez, medo, indecisão, dualidade, dúvida, dependência, submissão, passividade, insegurança. Missão a cumprir. Evitar a dependência excessiva. Desenvolver o espírito cooperativo. Agora, vou falar das pessoas que começam com a primeira letra do nome, C, L ou U. Então, pessoas com a energia do número 3. Aqui a simbologia do número 3, símbolo do triângulo. Planeta Júpiter. As cores púrpura, lilás, violeta e azul celeste. Elemento ar, metal, estanho. Pedras, turquesa e topázio. Perfume, aroma, pêssego. Profissões mais escolhidas. Orador, escritor, ator, pintor, músico, humorista, produtor cultural, cabeleireiro ou vendedor. São pessoas comunicativas, expressivas, simpáticas, interativas, otimistas, inteligentes, criativas e bem-humoradas. O número 3 é adaptável, alegre, sociável. Ótimos comunicadores. Gostam de manter a harmonia e o equilíbrio em suas vidas. Contudo, também são exageradas e têm dificuldade em terminar os projetos em que se envolvem. Extrovertido, dono de um grande magnetismo pessoal. Promove o desenvolvimento de todos ao seu redor, irradiando alegria e entusiasmo. Com a criatividade ilimitada, faz com que tudo pareça possível. Constitui a expressão do sucesso, da sorte, da fertilidade e da beleza. É feliz, criativo, intelectual e otimista. Também é refinado e gosta de coisas caras. Mesmo que em alguns momentos pareça dispersivo, na verdade é muito observador e registra tudo o que se passa à sua volta. Tem o dom da criatividade e usa o desenho, o teatro, a pintura, a fotografia, enfim, utiliza a arte como formas de expressão. Inimigo da rotina, está sempre buscando o novo. Aprende com facilidade. Vive cercado de amigos. Gosta de ambientes alegres e aconchegantes. Quando doente, precisa de muita atenção. No trabalho, o sucesso virá através de oportunidades inesperadas que exigem pensamento rápido para achar soluções inéditas e criativas. Conquista a todos com o seu encanto natural e não precisa se esforçar para chamar atenção. Muito romântico e sedutor. Alegre, extrovertido, sociável. A pessoa de personalidade 3 transmite muita confiança no amor e na vida. Mostra-se tímido no início, mas aos poucos desenvolve uma grande autoconfiança. Então, assim, uma dica para quem convive diretamente com essas pessoas, que é mais íntimo, familiar. Então, assim, essa pessoa é muito talentosa, mas não gosta que você o exiba para os outros. Então, cuidado. Cuidado também com as críticas para não inibir a criatividade dessa pessoa, tá? Vamos falar das características positivas, então. É otimista, tem bom gosto, talento, comunicação, sociabilidade, cordialidade, entusiasmo e criatividade. As características negativas, exibicionismo, superficialidade, espírito fofoqueiro, mentiras, conflitos, solidão, ostentação, exagero, dispersão, pessimismo e imaturidade. Missão a cumprir, abrir-se para o mundo, ser criativo, procurar expressar-se. Agora, eu vou falar das características das letras DMZ, tá? DMZ tem a energia do número 4, tá? Então, a simbologia é planeta Saturno e Urano. O símbolo é o quadrado. Cores amarelo, laranja e vermelho. Elemento, terra, metal, ouro, pedras, safira e topázio. Perfume, aroma, maçã verde. As profissões escolhidas por essas pessoas com a energia do número 4. Profissões são empreiteiro, fazendeiro, mecânico, projetista, contador, político, operário de fábrica ou da construção civil. São pessoas fortes, com boa capacidade de argumentação, práticas, leais, justiceiras, minuciosas e organizadas. Contudo, são excessivamente sérias, pouco imaginativas e conflituosas. Também são honestas, capazes e perseverantes. A pessoa de personalidade 4 é altamente metódica e objetiva. Não gosta de rodeios, preferindo ir direto ao assunto. Desde pequeno vai mostrar-se disciplinada e muito sistemática. Não terá dificuldades em se adaptar à rotina. É paciente e responsável. Gosta de ordem e regularidade. Mas é autoritária e tem tendência a criticar demais as coisas, querendo que tudo seja a sua maneira. Evite prometer o que você não puder cumprir. Ela vai cobrar a promessa durante o resto da vida. Tem uma incrível habilidade manual. É uma especialista em montar e desmontar quinquilharias. E depois fica esperando os elogios por suas criações. É extremamente organizada. Muito exigente com os colegas de trabalho e amigos. Deseja deles a mesma perfeição que busca para si mesmo. Então é perfeccionista ao extremo, inclusive no amor. Não gosta muito de inovar e prefere as fórmulas mais tradicionais. Então uma dica para quem é familiar e convive com essa pessoa. Ou tem um relacionamento. Não tente vencê-lo pela imposição. Pelo amor de Deus. Diante do conflito, converse. Se você tem um filho com um nome, com uma dessas letras, DMV. Sempre que puder, convide-o para ajudar nas tarefas de casa. Aí vai uma dica então. As características positivas dessas pessoas. É praticidade, espírito construtor, lealdade, organização, disciplina, ordem, franqueza, estabilidade, cautela, trabalho. Resistência, confiança, honestidade, amor à tradição. Características negativas. Rigidez, conformismo, avareza, apego ao passado, crítica excessiva, insegurança, inflexibilidade. Missão a cumprir. Não se deixar oprimir pelo trabalho e pelas responsabilidades. Então agora eu vou falar das letras E, N, W. Então pessoas que começam com as letras V, N, W. Primeiro eu vou falar da simbologia. O símbolo é a cruz. O número é o número 5. A energia do número 5. Planeta Mercúrio. Cores azul claro e cinza claro. Elemento ar. Metal Mercúrio. Não devem entrar em contato com a pele, tá? Então, aí vai uma dica. Pedras. Diamante e safira amarela. Perfume. Aroma. Camomila. Profissões. Então profissões que essas pessoas geralmente procuram. É psicólogo, pesquisador, vendedor, agente de viagens ou de seguros, guia turístico ou corretor de bônus e ações. São pessoas versáteis, ativas, aventureiras, exploradoras, de pensamento rápido e inteligente. Provocam mudanças por onde passam e também aceitam com a mesma facilidade que as promovem. Um aventureiro nato. A pessoa de personalidade 5 adora a liberdade e os espaços abertos, para que possa gastar toda a energia que tem. Muito agitada em todos os campos da vida. Geralmente são irrequietos, superativos e curiosos. Impulsivos, rápidos e inquietos. Não que não goste de carinho a conchego, mas apenas porque não vive sem movimento. Imaginação fértil, curiosidade e insaciável. Versátil, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Haja fôlego para acompanhá-los. Gostam de dar conselhos e não negam ajuda a quem seja necessário. Além disso, são pacíficos, harmoniosos e confiáveis. São animadores de festas, otimistas e adoram viagens. Acumulam experiências e possuem conhecimento sobre uma boa gama de assuntos. Mas não se especializam em nada. Em compensação, são orgulhosos, inquietos, descontentes, insatisfeitos e precipitados. Com um magnetismo pessoal, atraem pessoas do sexo oposto. Também possuem forte atração sexual, o que condiz com sua sexualidade agressiva e cheia de energia. Então, uma dica para quem convive com essas pessoas. Estimule seu lado curioso, seu espírito aventureiro. E não o force a cumprir tarefas muito rotineiras, que ele detesta. Características positivas. Entusiasmo, espírito empreendedor e aventureiro. Versatilidade, liberdade, sensualidade. Aberto às mudanças. Curiosidade, flexibilidade e inteligência. Características negativas. Irresponsabilidade, inquietação, infidelidade, falta de objetivos. Ímpeto que não leva a nada. Ansiedade, indisciplina, instabilidade e impossibilidade. Missão a cumprir. Não fazer o uso inadequado de sua liberdade pessoal. Aceitar mudanças. Então, agora eu vou falar de pessoas que começam com as letras F, O, X. Elas têm a energia do número 6. Número 6 que tem a simbologia dos triângulos opostos. Planeta Vênus. Cor, todas as nuances de azul. Elemento ar. Metal, cobre. Pedras esmeralda, safira e turquesa. Perfume, aroma canela. As profissões mais escolhidas são médico, enfermeiro, músico, funcionário público, dona de casa, decorador de interiores, cozinheiro ou professor. São pessoas responsáveis, simpáticas, amáveis, artistas, criativas, equilibradas, humanitárias, compreensivas, honestas e fiéis. São pessoas intelectuais, imaginativas e sempre estão procurando ser perfeccionistas. São atenciosas com a família, nas relações amorosas e adoram ter responsabilidade. Desejam, geralmente, desejam casar-se, ter um companheiro ou companheira. Desejam sempre ter uma família, geralmente. Emanam vibrações artísticas e domésticas. Buscam o lar feliz e o sentir-se útil a uma comunidade. A pessoa de personalidade seis é passional e humanista. Com uma grande necessidade de ajudar os outros. Ela pode até se sacrificar pelos que ama. Ela é carinhosa, compreensiva, meiga, responsável. Ela é querida por muitos e muito apegada à família. Adora a companhia dos pais, dos avós, ter amigos e receber visitas. Desde pequena já se mostra uma excelente anfitriã. E para isso faz questão de uma casa bonita e confortável. Solidária, empresta ou dá com prazer. Sensível, em um ambiente mais tenso, pode se deprimir e chorar. Normalmente tolerante, torna-se muito teimosa quando contrariada. Movida a elogios, precisa do seu apoio e incentivo. É ativa, inquieta, pensa rápido e gosta de variedade. Não gosta de rotina, prefere tudo o que é novo. Assume mil responsabilidades ao mesmo tempo. E apesar de sobrecarregada, saberá dar conta de tudo, sem reclamar ou pedir ajuda. Sexualmente, aparentemente é passiva, mas procura agradar sempre o parceiro. Pode se tornar a dominadora e possessiva, se sentir-se insegura em relação aos seus sentimentos. Então, uma dica para quem convive com essas pessoas, né? Com a energia do número 6, que é as pessoas que começam com a letra FOX. É você valorizar a capacidade dessa pessoa de ser solidária, de partilhar. Mas não deixe de apontar os limites, né? Porque às vezes essa pessoa exagera, né? Ela quer ser solidária e quer abraçar o mundo todo. Então, você aponta os limites para essa pessoa. As características positivas dessa pessoa é espírito conciliador, generosidade, estabilidade, idealismo, preocupação com o lar, a comunidade também, companheirismo, equilíbrio e justiça. Características negativas Acomodação Espírito de Marte Complicações no casamento Cobranças excessivas Ciúmes Ressentimento Dificuldade em aceitar a realidade Missão a cumprir Aprender a aceitar as coisas como são Cuidar da relação sem ciúmes Buscar o equilíbrio antes da perfeição Então, agora eu vou falar das pessoas que começam com as letras G, P e Y São pessoas com a energia do número 7 A simbologia é a estrela, planeta Netuno, cor púrpura e violeta, elemento água, metal prata, pedras ametista e rutilo violeta Perfume, uva, profissões cientista, professor, escritor, horticultor, inventor, advogado, ator, psicanalista, líder religioso ou atividades ligadas ao ocultismo São pessoas espirituais, intelectuais, idealistas, estudiosas Elas têm contínua busca pelo conhecimento científico São inteligentes e criativas Contudo, também são muito reservadas, sarcásticas, inflexíveis, caladas e irritadiças São sábias, pensam profundamente nas coisas e se interessam muito por assuntos místicos Aparentemente, são frias e calculistas A pessoa de personalidade 7 é, na verdade, super exigente com ela mesma e com o próximo Procura sempre executar suas tarefas de forma impecável Tem natureza intelectual Facilidade para aprender Tem gosto pelo estudo É pensadora, observadora Sempre atenta a tudo o que acontece Tem uma vida interior muito rica Pesa o silêncio e a quietude Trabalha mais para o bem dos outros que para o próprio É uma pessoa grandiosa Que é atraída por grandes negócios Mas é um pouco avarenta e extravagante Pode ficar um bom tempo sozinha, concentrada Gosta de um ambiente arrumado, fugindo do barulho e da agitação Ama a natureza e os animais Normalmente é obediente e educada Tem uma incrível sensibilidade para distinguir o certo do errado E se ressente demais com as injustiças É perfeccionista, defensora do respeito e da privacidade Geralmente solitária, ela se isola e precisa de muito tempo Para realmente se entregar a qualquer tipo de relacionamento Pois prefere este isolamento Então uma dica para quem convive com essa pessoa familiar Ou então namorado Que tem um relacionamento mais íntimo Não estimule, mas respeite sua necessidade de ficar só Então não estimula, mas respeita quando ela quer ficar sozinha E não tente desvendar seus segredos Características positivas dessas pessoas Sabedoria, tranquilidade, introspecção, intuição, poder de análise Meticulosidade, lógica, profundidade, perfeccionismo Autocontrole e investigação Características negativas Desligamento, melancolia, solidão Perda do sentido da vida, falta de objetivos Autocrítica, excesso de exigência Reclusão Missão a cumprir Refletir buscando o saber dentro de si Então agora pessoas das letras HQZ Com os nomes que começam com essas letras A simbologia A roda da fortuna Planeta Saturno Cor marrom Preto e cinza Elemento Terra Metal chumbo Pedra Onyx E turmalina negra Perfume Aroma de mirra Profissões escolhidas Geralmente executivo Presidente ou gerente de uma grande companhia Advogado Perito Industrial Bancário Editor Publicitário Crítico literário ou teatral Então agora eu vou falar das características dessas pessoas Essas pessoas que tem energia do número 8 São pessoas habilidosas Trabalhadoras Decididas Ótimas gestoras Fazem qualquer sacrifício pelo que acreditam E desejam alcançar Elas desejam alcançar reconhecimento das pessoas São autossuficientes Firmes Exigentes E ambiciosas Contudo também são frias Tem grande dificuldade em demonstrar os sentimentos São materialistas Impacientes E excessivamente ambiciosas É um número prático E pertence às pessoas sucedidas e organizadoras Que se dão bem em negócios São pessoas que trabalham duro em ambos os aspectos Material e espiritual Com uma autoconfiança que beira a arrogância A pessoa de personalidade 8 Não costuma decepcionar os amigos É muito disciplinada Sua aparência transmite sucesso e prestígio Que vem graças ao grande espírito de competição E capacidade de liderança A inteligente dominadora Logo estará comandando a vida da casa É esperta, hábil Vai descobrir o jeito de impor suas ideias E não admite ser contrariada Simplesmente não escuta um não Desde pequena mostra que tem iniciativa e objetividade Mas antes de contar com a sorte Deve se empenhar para conseguir o que deseja Impetuosa Tem dificuldade em cumprir uma meta de cada vez É paciente Intuitiva e misteriosa Gosta de ler Tem poucos amigos Mas muito bem escolhidos É um pouco melancólica Capacidade de comando e liderança No trabalho No trabalho Critica quando acha necessário E elogia na mesma moeda O talento para empreendedor vai se firmar Quando pode alcançar sucesso financeiro Se optar pela área cultural Será um cargo administrativo Adora desafios e por isso é fascinado por relações complicadas É sexualmente agressiva e segura de si Dica Elogia sua capacidade de tomar decisões E não seja autoritário Mas sempre diplomata Características positivas Poder, eficiência, prestígio, liderança, organização, sucesso, riqueza, perspicácia, saber, compreensão, autoridade, justiça, perseverança, autoconfiança e verdade Características negativas Ambição excessiva Sede pelo poder Materialismo desenfriado Intolerância Arrogância Autoritarismo Teimosia Impaciência E desonestidade Missão a cumprir Usar corretamente o dinheiro e o poder Faltado no senso de justiça Não negligenciar o dinheiro e as coisas materiais Agora eu vou falar das pessoas que têm o nome A primeira letra do nome são o I e o R São pessoas com a energia do número 9 A simbologia do número 9 são três triângulos Planeta Marte Cores vermelho e branco Elemento ar Metal Ferro Pedra Granada E ágata Perfume Aroma Mel As profissões mais escolhidas Médico Enfermeiro Advogado Escritor Ator Dançarino Ou realizando trabalhos com a comunidade Ou filantrópicos São pessoas humanitárias São pessoas humanitárias Criativas Solidárias Artistas Confeição para escrita Românticas Animadas Simpáticas Persistentes Generosas E sentimentalistas Contudo Também são possessivas Tem uma excessiva adoração pela sua pessoa E são consumistas desmedidas São pessoas que se preocupam com outras pessoas e seus direitos Possuem muitos talentos Fazem de tudo para alcançar seus objetivos Mas nunca tiram vantagem do seu sucesso É otimista, carismática e cheia de vitalidade A pessoa de personalidade 9 aparenta ter gênio forte Mas na verdade é muito compreensiva e generosa Elogia tudo o que é bem feito Mas não esconde o que sente quanto a incompetência ou preguiça Tida como a grande irmã da humanidade Percebe como ninguém as necessidades do outro E está sempre pronta para ajudar Ela é comunicativa Vive rodeada de amigos Mas não tem muito critério para escolhê-los O que pode lhe trazer algumas decepções Com os menores assume funções de conselheira e protetora Todos esperam muito dessa pessoa É tolerante e compreensível Mas em compensação é um pouco indelicada Precisa de espaço Adora novidades e sonha em descobrir o mundo Quando apaixonada se torna dócil E passa a ser uma grande amante Dica para quem convive diretamente com essa pessoa Deixe que ela assuma as próprias responsabilidades Acreditando na sua capacidade de realizá-las E não diga nunca que não confia Então nunca diga para essa pessoa que não confia nela Características positivas das pessoas Amor universal Paciência Tolerância Fé Generosidade Características negativas Sacrifício Fracasso Solidão Decepção Fanatismo Missão a cumprir Ter em mente que a finalidade do ser humano É desenvolver o amor universal A compreensão e a compaixão Bem, é isso Fica aqui então as características Da primeira letra De cada nome E também a simbologia Um grande abraço para vocês Até mais Tchau, tchau